Mulheres com histórias diferentes, mas todas elas marcadas pela violência, pela perda ou pelo medo. Mulheres que, unidas, dão um recado àqueles que as perseguem, dizendo olhas, juntas somos fortes e vamos lutar pela nossa sobrevivência. Sobrevivência em uma sociedade nada justa, mas pela qual elas vão lutar para que seja um pouco mais justa nesse local remoto onde elas decidiram viver. Esse é o mote pessoal de Viúvas de Sal, livro da Cynthia Kringer, um romance que saiu em 2022 pela Patois. E eu vou falar um pouquinho mais sobre ele depois da vinheta. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um livro, sobre uma história incrível de mulheres que, a despeito e a revelia da sociedade, permanecem unidas, ou tentam permanecer unidas para lutar pela sua sobrevivência em todos os sentidos que essa palavra pode ter. Continue aqui até o final do vídeo para acompanhar a resenha completa e para não perder nenhum conteúdo, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Cynthia Kringer nasceu no Rio de Janeiro, mas mora em Brasília e os seus livros, pelo menos os mais recentes, são publicados pela editora Patois. Dela eu já li o romance Todos os Abismos Convidam para o Mergulho, olha que título, um romance de 2019, e também o livro de contos O Sêmen do Rinoceronte Branco, que é um baita de um livro de contos. E como eu disse, Viúvas de Sal saiu pela Patois também em 2022 e conta em torno de 130 páginas, mais ou menos, e é um romance. A história se passa no lugar fictício Porto do Xarel e várias mulheres são personagens, são protagonistas desse livro, elas constituem a cooperativa das pescadoras e elas trabalham ali para pescar e sobreviver, vender o peixe delas. A narrativa se passa basicamente na reabertura da pandemia, numa coisa meio que pós-pandemia, se bem que a gente ainda está em pandemia, né? Mas nessa reabertura comercial, reabertura de locais e elas tentando então ali retomar as atividades e mostra como a Covid impactou todo o vilarejo, todo o local e também a vida dessas mulheres e de como elas tiveram que se reinventar durante a pandemia para poder não passar fome. E a sobrevivência que a gente fala aqui muitas vezes é questão financeira, questão de alimentos, etc. Mas no caso de muitas, a sobrevivência é num caso literal, né? Porque elas são assoladas pelo medo, pela violência, elas sofrem inúmeras perseguições e todas elas buscam refúgio ali e acabam montando esse grupo de entreajuda, digamos assim. Elas formam uma espécie de uma mini família em que as mulheres ali se protegem. Então a sobrevivência é mesmo física, porque muita gente ali sofre, corre risco de vida. Entre todas as personagens, Tonha e Augusta talvez sejam as mais importantes. A Augusta é a narradora e é por ela, pelos olhos dela, que a gente tem acesso a todos os outros personagens, as ações desse lugar. Ela está ali há mais de 10 anos se escondendo de uma perseguição. Ela teve que mudar de nome, mudar de local para não ser morta. E Tonha é a líder delas todas, é ela que intermedia os conflitos, é ela que se propõe primeiramente a defender fisicamente aquelas mulheres e é ela que vai brigar lá com o poder público para melhorias para o seu povo. Mas também temos várias outras histórias marcantes de personagens, como a Binta, a Josefa, a Eustáquia, a Sebastiana, a Cida, todas elas com as suas características e com as suas histórias pregressas, ou tocadas por uma violência física, por estupro, por ameaças de morte, mutilação genital, inclusive, entre outras. Elas lutam contra poderes estabelecidos, como o Estado e a Igreja, e também contra poderes estabelecidos não verbais, que é o caso da misoginia. A autora mescla muito bem essa montagem dentro do corpo do texto, foi muito bem feita, né? Por quê? Porque ela desenvolve em paralelo todas as histórias, ela não narra a história toda de uma, depois toda de outra. Essas histórias vão sendo contadas em paralelo, um capítulo de uma, um capítulo de outra, com capítulos curtos, que dão dinamicidade no texto, e a gente vê todas as histórias fluírem. Aí, só uma questão que talvez, não sei se é só comigo, mas eu tive um pouquinho de problema para decorar todos os nomes. São várias mulheres com histórias todas muito diferentes entre si. Então, no começo eu fiquei um pouco perdido, mas ali pela metade eu acho que eu já fui conseguindo estabelecer conexões de maneira mais rápida, e aí eu confundia menos essas personagens. O livro me parece ser aquele tipo de livro de literatura denúncia, né? Que é um escritor, uma escritora, um artista que seja, acaba falando, tocando em questões nevrálgicas da sociedade por meio da arte, né? Sem que aquilo seja apenas um panfleto de reivindicações, mas que mostra, na realidade, o que se passa com um certo grupo de pessoas, no caso aqui, de mulheres. Algumas personagens, sim, acusam, verbalizam e dizem esses discursos, mas não toma o tempo todo do livro, e a Cíntia faz como um bom manual de literatura, né? Mas vale mais mostrar do que dizer. Então, e ela faz isso, os dois, na verdade, mas ela intercala tão bem que a coisa fica bem contada e não fica apenas um manifesto político. Embora eu saiba que a arte é política. Acho primordial também trazer para o meio literário esse debate de mostrar essa realidade das igrejas neopentecostais, que, ao invés de receberem as pessoas com amor, elas acabam atacando todas aquelas que não partilham dos mesmos ideais ou que fazem atitudes, têm atitudes, ações ou compreensões de mundo diferentes das dele, que eles consideram, por exemplo, uma heresia, etc. Acontece isso aqui, por exemplo, no caso de uma personagem que é lésbica, filha de um pastor, e esse pastor não tem o menor problema de incentivar todas as suas ovelhas a atacarem essa mulher de todas as maneiras possíveis, verbais e físicas. Então, assim, eu falei isso, inclusive, no vídeo do Mike Sullivan, né? Também. E eu reitero aqui, é preciso retratar isso na literatura brasileira. Que bom que esses dois escritores retrataram, porque é uma coisa que urge dentro da nossa sociedade. Eu gostei muito, mas muito, da inclusão da personagem Binta, que sofre uma mutilação genital, ela é africana, ela vem pro Brasil, não me lembro agora do país da África que ela vem, mas ela vem pro Brasil porque há um ritual lá da mutilação vaginal, né? E ela é uma tradição e ela acha que aquilo é um absurdo, uma coisa horrorosa, etc. E aí lança aquele debate, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente precisa rever muito rapidamente. Muitas vezes a gente diz assim, em vários casos, né? Não, olha, é meio confuso, meio complicado, porque a cultura deles é milenária, a gente não pode interferir, etc. Eu entendo a preocupação, às vezes, da gente destruir uma cultura, mas isso não quer dizer que uma cultura não possa evoluir dentro dela mesma ou com pensamentos que possam vir externamente, né? Até que ponto a gente respeita o cultural, até que ponto a gente revê essas questões e não praticamos mais atos tão grotescos como esse. É uma discussão muito válida. A metáfora do sal aqui faz todo sentido, né? São mulheres que estão sozinhas, são, de certa forma, viúvas por conta, não porque o marido morreu, etc., mas são viúvas porque têm perdas, né? E o sal ali é uma metáfora, porque o sal da água salgada, onde elas vão pescar e de onde elas tiram o sustento, o sal é aquela especiaria que dá sabor aos alimentos, mas o sal também corrói. O sal, para coisas que ficam muito expostas ao sal, ou próximas à beira-mar, tem a tendência de corroerem muito rápido. E a gente vê muito, tudo corroendo dentro dessas mulheres, no físico, no interior e nas relações também. A única crítica, o único sinão que eu faço ao livro, mas ele é, na verdade, um escorregão muito pequeno, é em relação à narradora. A narradora é Augusta, então é uma narradora em primeira pessoa. E, assim, ela narra a história pré-gressa e depois também que chegaram ali, de todas as personagens. É claro que muitas informações ela pode ter conseguido das personagens mesmo, que contaram as histórias delas, porque elas trocam essas informações, elas trocam esses testemunhos de vida, mas ela tem acesso, muitas vezes, à mente dos personagens, coisas que ela não poderia ter acesso e que provavelmente as pessoas esconderiam. E isso não casa muito com o narrador em primeira pessoa. Eu sei que na literatura contemporânea, essas instâncias parecem ter uma tendência a se misturar mais, mas eu acho que, nesse ponto, eu sou um cara muito conservador. Eu acho que é meio preto no branco para mim mesmo. É primeira, primeira, terceira, terceira, e eles têm um limite até onde eles podem chegar. Mas isso não fica evidente na construção toda do livro. Isso aparece em um ou outro capítulo em que a minha luz acende e fala não, pera, isso aqui não dá para ter acontecido. Ela não pode falar isso, ela não tem essa informação. Ela não pode ter essa informação sendo de primeira pessoa. Então, assim, foi ali um ou outro escorregão, mas que não tira o brilho todo desse livro, que é um baita romance, muito bem escrito, que fala de uma realidade muito importante do mundo, mas principalmente do Brasil e em algumas comunidades, inclusive. E para terminar, separei um trechinho que dobra para a gente ler junto. Vamos lá? Binta não sofre, não acredita em sorte, sonho e futuro. Coisas inúteis. Ela é conformação, um corpo acostumado às invasões, às febres causadas pelas infecções, às fisgadas na vagina, à queimação para urinar. Nas suas memórias, a gilete enferrujada, a mãe sojigando o seu corpo que corcoveava como um cavalo chucro, o sangue esguichando por entre as pernas. E as mulheres comemorando aquele horror com gritos primitivos e danças histéricas, sem perceber que, enquanto o clitóris da menina Binta era mutilado, todo o resto dela também era mutilado. Identidade, fé, sanidade. Destruídos por uma lâmina. Quantos anos ela tinha? Cinco, seis? A menina que andava descalça e brincava no rio, não sabia do fim daquele dia, que o colo da mãe seria apenas a primeira prisão, que ela ainda sangraria mais para além das carnes, que um ritual de alulação bestial seria consumado. Cadê o riso da Binta? Por que ela não corre mais? Agora Idrissa Baldeia chama de esposa e se deita muitas vezes sobre ela para um sexo brutal descuidado. E ela inteira arde, mas não de prazer. Eu quero te agradecer por ter chegado até aqui nesse ponto do vídeo, porque quanto mais você assiste, mais o canal pode ser recomendado pela plataforma a outras pessoas. Por isso que eu sempre peço, assista sempre o vídeo até o final, assista outros vídeos, comenta aqui, dá um like, compartilha com os amigos, deixa rolando uma playlist da Acrópole enquanto se lava a louça, ou sei lá, vai limpar a casa, ou vai ler um livro, deixa ler falando as moscas para que a plataforma possa recomendar melhor o canal. E se você quiser conteúdo todos os dias, aqui a gente tem duas vezes por semana. Lá no Instagram eu posto conteúdo de literatura todo dia por lá. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar alguns links. Vou falar de três deles. O primeiro é para o nosso grupo de WhatsApp do nosso clube de leitura. A Acrópole tem um clube de leitura que se reúne uma vez por mês para discutir um livro previamente escolhido. E os outros dois links são da Amazon e você pode ajudar se você quiser e se você puder. O primeiro é para adquirir esse livro por esse link, porque por esse link a compra, uns centavinhos ali podem vir para a Acrópole. E no segundo é uma lista de desejos nossa. Se você quiser adquirir um desses livros para que a gente resenhe, você pode comprar, mandar para a gente, a gente resenha e dedica o vídeo a você. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.